A gente tá agora procurando batata palha, mas aí passa na sessão de biscoito e doce. Eu faço assim, ó. Anestesiazinha na fuça. Ai, tá gelado! Que isso! Já me arrependi, já, adivinha. Ó, gente, Thaís, ó. Quem quer fazer drenagem com o Thaís? Thaís é a pupila da Renata França, maravilhosa. Mas eu não faço, não, porque arranca... Ah, mistura o... A mão dela, a força dela mistura o órgão. Aí você sai daqui, tem que ir no hospital pra pedir pra botar o intestino no lugar certo. Porque eu tô aqui fazendo... Thaísinha, tá doendo! Tá doendo nada, Paulo Gostinho. Gente, será que vai me botar magra na minha barriga? Senão eu vou ficar chachado sério com você. Tá doendo. Ai, eu tenho horror de drenagem. O intestino tá bom, tá funcionando bem. Excelente o intestino. Inclusive, eu tenho até que ver meu intestino depois que eu for embora daqui. Pra ver se você não fez merda. Fazendo uma drenagem. Gente, olha a cor da minha cara, a cor da minha barriga. Eu tô, é, disproporcional, eu acho. Ai, Thaísinha, vai devagar, hein. Você tem o negócio de drenagem comprovado? Claro! Ai, que saco, cara!